No Foucault a grandeza do esporte Surgiu mostrando um imenso esplendor Santa que tem sua história O futebol desonrado com amor O brasão, a riqueza de orgulho Contemplando sua fibra e a dor Nos combates sempre me arrebatados Amados é fiel demonstrando sua razão Tem a risa, tem a força e a coragem Santa que tem seu recípro de emoção Seus médios são eternos Incentivos, a vitória, encanto e satisfação Santa que telhas traz a raça e a vitória A raposa é guerreira consagrada A torcida acompanha sua glória A guerrida nesta luta e por ela sempre amada A torcida acompanha sua glória A guerrida nesta luta e por ela sempre amada A torcida acompanha sua glória A torcida acompanha sua glória Tchau, tchau.